Alô rapaziada, boa tarde, boa tarde, um boraço, um braço, hein Vamos lá por cá, procurando mais uma obrazinha aí, ó Ferramenta aí, olha o gridista aí, enxada Ali tá o ferramenta lá, enxada na escavadeira Fazendo aí seu... Levantando um grid aqui com o rachal Subbase, base BGS A escavadeira tá enxada, carinha aí, ferramenta E aí Tchau, tchau.